Tem um cara aqui embaixo Não era pra ter aberto isso aqui não, mas tá bom É, tá bom Obrigado pelos dois meses viu Panda, sobe, sobe, vai, 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 sobe Ah, qual é, mano? Ali ela tomando no ataque enchendo meu Merece Tem um cabalinho, olha, eu vi o olho dele Ela abriu um looping aqui pra mim Ah, ah, ah Eu acho que nós fizemos um trabalho muito bom até agora. Quem dera se fosse isso, é que eu sou ruim mesmo, fiote. Eu sou ruim mesmo, Johnny. Carne de burro não é transparente. Deu nó tudo bem, nó. Tá vindo bicho putas. Tá bem que o Carmen é instantâneo. Tá bem que o Carmen é instantâneo, mano. Bora, amiguinha. Brota. Que dia vai fazer um mini? Como assim mini? Valeu, falou! Vai tomando, vai tomando. Que saco, p***. Como é que ela sabia dessa hatch, irmão? Caralho, mano. Tava só brincando com ele, velho. Relaxa, família. É hoje que eu pulo desse gancho. Relaxa. Vem cá, velho. Ah, ele subiu no armário. Ele subiu no armário, filho da p***. Tá preso agora aí. Tá preso agora aí, seu otário. Vambora. Quem que é? Plague, desagradável. Nossa, Plague. Eu amassei a tua vida. Plague, aceita. Pega e aceita, p***. Pode me chamar de Matrix, Plague. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu tenho que fugir, né? Eu não posso só simplesmente... O que que tu quer, Fiat? Quer algum problema comigo? Otário. Ah, o otário é você, p***. Otário. O otário é você. O otário é quem me chama. Mostrando o soletrando do Luciano Vuk, olha. Otário. O soletrando. O otário. Solete pra mim, otário. Vai, solete. O otário é quem me chama. Para com isso. Para com isso, seu otário. O cara veio cheio de Saruelzinho ali. Ah, não é possível, irmão. Ele foi reto, foi? Aqui não tem nada pra ele. Aqui ele está desenhando a morte dele. Amassado. Caralho, velho. Ia ser lindo. Eu fico muito triste quando eu fiz a merda. Dropei. Eu vou dropar, hein? Eu dropei, hein? Uou! Ui! Ai! Jesus amado. Nossa, jogou muito. Errou! Meu Deus! Meu Deus! Vai tomar no teu... Seu velho! Nossa. Amassado, demogorgam. Amassado. Ah, mano. Aí é foda. Porra! Ah, a mina é vidente. Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice. Polícia! Salve, salve, ladinho. Rapaz! Caralho, eu caí, mano. Caralho, muito bom, filho. Você é louco. Hum, não. Falando de boca cheia, né, bebê? Que coisa horrível, gente. Mentira. Metei meu pé, mano. Tá maluco, velho. Ah, já era. Já era, já era. Já era, já era. Eu tenho o que fazer. Eu tenho o que fazer, mano. O cara não precisa nem me mirar. É só ele ficar assim, ó. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ela só quer morrer. Vai, foge. Vai, foge. Nossa, ela fugiu. Caralho, vambora. Ela fugiu na hora. Eu tô brincando contigo. Eu tô brincando contigo. Era só isso que eu podia fazer. Ah, ele tem bambuza, né? Tá, eu vou acabar com a vida dele aqui, então. Pera aí. Caralho. Esse susto aí foi bom, fiote. Ó, o bichão vindo, moleque. Ó, vai aparecer na minha cara. Olha lá, mano. Como é que faz o quê? Faz o quê contra isso aí? Pede pra nerfar, noob. Eu não tenho visão dele, mano. Que agonia e desespero. Que é show do nerf na spirit? Ah, tem mais é que se f***. Essa desgraçada aqui corre invisível mesmo. Que coisa... Souza, me diz o nome de cachorro. O nome de cachorro? Que cachorro gay? Eu não sou cachorro, não. Totó. Chopper. Francisco. Vambora. Tem que ter um vídeo de a cara 30 minutos. Porra. Eu não sou uma máquina, não, caralho. Boa noite, amor. Você lavou seu pijaminha da turma da Mônica, tá? Não esquece de usar. Sabe o que eu vou morrer? É por causa desse linho. Só por causa dele. Tu plumbas. Só paduquinhos, pitoquitas. Meu Deus. Souza, por 10 milhões, tu não ficaria com ele, não? Que 10 milhões, filho. 10 milhões, cara. Mamãe, fica com ele depois que eu te vi de comigo. Que 10 milhões, cara. Ficaria até por um, p***. Não, 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 não. Não, não, não. Tá brincando contigo, Lila. Tá brincando contigo, Lila. Será que isso aí foram 15 metros? Tá brincando contigo, Lila. Tá brincando contigo, Lila.